Olá pessoal, como está você? Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, estou voltando a fazer alguns vídeos aqui para o canal, então se quiser dar aquela força para melhorar o conteúdo, já deixa o like ou o dislike se não gostar, o que é importante também para mim entender se o conteúdo está sendo bom ou está deixando a desejar. E também, se puder deixar o comentário aí, eu agradeço, é muito importante. Então, bom, sem mais delongas aqui no vídeo de hoje e nos próximos também, nós vamos tratar de alguns conceitos estatísticos. Então, vamos iniciar com uma estatística básica, bem básica mesmo, para deixar todo mundo no mesmo nível e depois vamos ir evoluindo até, quem sabe, tratar de estatística avançada e ferramentas de aprendizado máquina. Se o pessoal tiver interesse nesse assunto, deixe aqui nos comentários para mim entender que eu vou trabalhar mais dentro dessa parte. Ou, se quiser, também a gente pode falar em outra playlist, de repente, de fisiologia vegetal ou genética vegetal, que já tem bastante conteúdo, mas nós podemos trazer mais coisa, mais aprofundada, mais atualizada, inclusive. Então, vão deixando aqui nos comentários o que você quer ver no canal e eu vou tentar tratar do assunto da melhor forma possível que eu conseguir. Tá bem, pessoal? Então, vamos para o vídeo de hoje, que basicamente nós vamos tratar da estatística básica, né? Média, mediana e moda. Como eu comentei, é um assunto bem básico, mas às vezes tem alguma curiosidade, né? Nós vamos falar ali mais da média aritmética, mas também tem média geométrica, as médias pitagóricas, né? Média harmônica também. Vou dar uma breve entrada nesse assunto, mas a gente pode aprofundar mais futuramente. Por enquanto, é para trazer o conceito mesmo, tá? Então, aqui a média, mediana e moda, né? Quando nós vamos levantar os dados, né? Ilustrando aqui um campo de milho, né? Pode isso... Quando fala assim, coletar dados a campo, isso pode ser tanto a campo de fato, no campo de cultivo, no caso que nós estamos mais familiarizados aqui no canal, né? Com agronomia, mas também pode ser um dado de laboratório, enfim, dado meteorológico, seja lá o dado que for. Então, quando for coletar esse dado, o pesquisador vai lá com a prancheta, né? Anota, é média, geralmente você suja bastante a campo, mas o importante é que volte com os dados tabulados. Então, o que nós temos ali, por exemplo, aqui nesse exemplo, uma coleta da altura das plantas de milho. Então, nós temos planta mais baixinha, planta mais alta, planta que está ali na média. E, opa, já entrou um termo aqui, né? A média. Então, a média, digamos assim, a média está nessa linha ali. Porque a gente sabe que, mais ou menos, né? As plantas variam um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas essa é a média de altura. Mas como que é calculado isso, né? Como que a gente chega nesse conceito... Ele é um conceito bastante intrínseco, né? A gente já, na nossa cabeça mesmo, já fala, ah, a média é tanto, mas como que você chega, como chegou nesse assunto, né? Então, os dados ali têm uma variação, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre como mensurar a variação, desvio padrão, coeficiente de variação, enfim, variância dos dados. Mas agora, por enquanto, vamos focar no conceito da média, né? Então, basicamente, as três formas de medir é a média, a moda, que é um problema na transição do slide, não tem problema. A média, a moda e a mediana. Média, quando a gente fala média, normalmente está falando de média aritmética, né? Então, são as três médias pitagóricas que existem, a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Como a média aritmética é mais utilizada, eu vou... Quando eu falar de média, eu vou estar falando da média aritmética, tá? Mais lá, no final do vídeo, eu vou trazer as outras duas médias, mas aqui no exemplo elas não encaixam muito bem. Então, vamos trabalhar mais com esses três, né? Com a média aritmética e depois moda e mediana. Então, a fórmula da média aritmética, a priori, parece ser... Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas às vezes assusta quando a gente vê, né? Essa fórmula aqui, sigma dx sobre n, então a média é sigma dx sobre n. Essa letra grega aqui é o sigma, que indica somatório, né? Então, o somatório dx, ou seja, somatório dos valores, né? Dividido por n, pelo número amostral, número de valores. Então, se eu fui lá e medir dez plantas a campo, eu volto com uma prancheta, tabulo isso, então eu somo a altura das dez plantas, divido por dez, né? Que é o número de plantas, e aí eu vou ter o valor. Então, é x mais um, mais x mais... desculpa, x um, mais x dois, enfim, até o xn. Ou seja, o n pode ser cem, duzentos, planta, não sei, dividido pelo número amostral, né? Pelo número de n. Então, extremamente simples, né? Moda, mais simples ainda, né? Então, é o que está na moda, né? É o que mais tem. Então, a moda é o valor que mais se repete, tá? E mediana é uma estatística posicional, então ela vai dar aqui a posição dx, onde o n mais um dividido por dois, do x ordenado, né? Então, parece um pouco estranho, assim, um pouco complexo o conceito, mas é bem simples, na verdade. Então, trazer aqui o exemplo da mediana, primeira coisa, vamos ordenar os valores, ou seja, as plantas de milho lá, medida a campo, né? Da menor para maior. Poderia ser o contrário, porque no caso da mediana a gente pega exatamente o meio, né? Então, basicamente vai ser indiferente. Mas depois nós temos também como calcular quartis e até mesmo percentis. Mas aqui no caso da mediana. Então, é o posicional de o n, no caso o n são seis plantas, né? Aqui dá para contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis plantas mais um dividido por dois. Aqui, propositalmente, já trouxe um número par, né? Então, quando é número ímpar, é bem simples, né? Aquela é a altura, a mediana é a altura da planta que fica ali no meio dessa ordenação. Quando é número par, também não é muito complexo. É simplesmente fazer que a gente tenha a posição 13,5. Não existe posição 13,5, né? Então, o que a gente pega é a média aritmética daí da planta entre a posição 3 e a posição 4. Então, seriam essas duas plantas aqui. Então, a gente vê, a gente acaba descartando as plantas maiores e as plantas menores. E pega a média dessas duas plantas aqui. Isso daqui é a mediana. Se tivesse mais uma planta para cá, então seria somente o valor dessa planta que seria a mediana. Se tivesse mais uma planta menor, né? Mais baixa que essa, seria o valor dessa planta aqui que seria a mediana. Então, isso... Depois eu vou trazer ali nos exemplos de uso, mas isso é bastante utilizado principalmente para conferir valor laboratorial, né? Então, se faz uma análise com várias triplicatas, né? Várias replicatas. Se uma replicata, às vezes, por algum erro de equipamento ou de procedimento, enfim, der um valor muito fora, né? Um valor muito alto aqui, isso não vai impactar tanto na mediana. Na média aritmética, iria puxar toda a média para cima, né? Ou para baixo, enfim. E na mediana, ela tende a se manter ali estável por ela ser uma estatística posicional. Então, aqui nós temos também um exemplo da nossa distribuição. Ela é uma distribuição bimodal. Então, aqui as plantinhas de novo. Daí a gente tem duas modas, né? Tem duas plantas aqui com essa altura. Essa planta e essa planta, acreditem, ela tem a mesma altura. E também essa e essa daqui, né? Tem a mesma altura. Então, isso faz com que nós chamamos ela de uma distribuição bimodal. Então, se tivesse somente uma moda, seria uma distribuição modal. Se não tem nenhuma moda, ou seja, todas as plantas têm valores diferentes, é uma distribuição amodal. Então, é um nome técnico, mas aí está a explicação. Bom, mas basicamente, né? Quando utilizar essas medidas? Então, eu já comentei ao longo do vídeo, mas a média aritmética, ela é mais utilizada para a tendência central, é a mais utilizada, né? De todas elas. E ela representa uma tendência central da distribuição normal. Depois, nós temos também a mediana, que é bastante utilizada, eu já comentei, para laudos laboratoriais. Isso, devido a evitar essas discrepâncias entre replicatas, onde existe uma replicata incorreta, né? Então, não somente o laudo laboratorial, mas principalmente. Mas até mesmo o laudo a campo, enfim. É interessante utilizar a mediana quando nós temos a possibilidade de um erro, por exemplo, numa escala logarítmica, né? Então, isso acabaria puxando o valor da média aritmética muito para fora do que as outras replicatas verdadeiras, digamos assim, estão dizendo. A moda, ela é mais utilizada para verificar a ocorrência de eventos, né? Em estudo de frequência, então, qual o valor que mais ocorre, né? Então, qual o mais comum? Então, em alguns estudos de frequência, é bastante importante o valor da moda. Em uma distribuição normal, depois lá para frente a gente vai ver o que é uma distribuição normal, né? Não tem a distribuição maluca, né? Mas, enfim, a distribuição normal, ela tende a ter a média aritmética, a mediana e a moda no mesmo valor. Então, se nós estamos estudando alguns dados onde a média aritmética, a mediana e a moda tem valores ali muito semelhantes, isso é uma tendência, né? De que aquela distribuição seja normal. Não é um... não é... não dá para bater o martelo, mas isso é um forte indicativo. Então, como eu comentei, né? Aí, outros tipos de medidas, né? De médias, desculpe. Então, nós temos aí a média ponderada, né? Onde o exemplo é mais usado em economia. Não só economia, mas ela é bastante utilizada na parte econômica. Vou dar um exemplo aqui da média ponderada. Na verdade, ela é muito simples, né? É quase a mesma média aritmética. Até dá para fazer outras médias com ponderação também, mas vamos comentar mais sobre a média aritmética. Onde eu multiplico aquele valor por um peso, tá? Então, no exemplo que eu dei ali, eu até comentei que eu não ia entrar nessas outras médias lá em cima. Porque as plantas de milho, todas elas, em teoria, né? No caso ali que está avaliando a campo, todas elas têm um peso igual. Mas vamos pensar, por exemplo, assim, no Brasil como um país, né? Tem vários estados e cada estado tem um peso diferente. Então, por exemplo, se a gente está falando de questão territorial, 50% do estado do Amazonas é muito maior do que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. 100% do estado do Rio de Janeiro. Então, se nós estamos falando, assim, de ocupação territorial, uma percentagem do território, ela tem que ser levada em consideração ao tamanho do estado. Ou até mesmo, né, na questão de população, né? Uma variação ali de 10% na população de São Paulo é diferente de uma variação de 10% na população do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, ter essa variação, né, de 10% ou de tantos por cento, a gente vai ter que ponderar isso pelo tamanho que tem a população. Então, é importante, claro, que a soma dos pesos, ele feche 100%, né? Se o dado tem que fechar os 100% no total. Então, basicamente, é isso sobre a média ponderada. Quanto à média geométrica, ela é calculada com base na potenciação e não na soma. Então, lá quando a gente viu da média aritmética, nós tínhamos a soma entre os valores, né? Então, é bem simples. Já na média geométrica, o que nós temos é uma potenciação e depois eleva na relação com o número amostral. Então, o nome parece, o conceito parece um pouco complexo, mas, na verdade, é muito fácil, né? Então, é utilizado em alguns casos específicos, principalmente para calcular a taxa de crescimento ou declínio populacional. Para calcular a taxa, em geral, é mais utilizado a média geométrica. Mas, como eu comentei, não é tão popular quanto utilizar a média aritmética. Basicamente, então, aqui o que nós temos é esse símbolo grego que parece um pouco complexo, mas, basicamente, é a potenciação dos valores. Então, é a multiplicação, né? A multiplicação depois eleva na potência de 1 sobre n. Então, soma todos os valores até n, desculpa, multiplica todos os valores até n. Então, aqui, como se fosse x1, x2, vezes x3, x4, então até xn. pega o produto disso daqui tudo e eleva na raiz dn, né? Então, ou eleva na potência de 1 sobre n, né? Então, por exemplo, raiz quadrada é a mesma coisa que elevar o número a 1 sobre 2. Então, basicamente, tira a raiz com o número de valores. Então, se foi mensurado 10 valores, por exemplo, vai ter x1 vezes x2, vezes, enfim, até o x décimo, até o décimo valor, multiplicado tudo e eleva na raiz décima, né? Ou eleva em 1 sobre 10. Vai dar o mesmo valor, que seria a média geométrica. A última média pitagórica é a média harmônica. Então, é obtida pela razão da soma do inverso dos valores. Essa média é utilizada mais em hidráulica e mecânica dos fluidos, e também para cálculo da velocidade média, cálculo de evasão, enfim, para algumas outras coisas, mas mais é nessa aplicabilidade. dentro da agronomia, principalmente, né? Ela é o mais utilizada lá na hidráulica. O inverso de x, ele é dado por x menos 1. Então, basicamente, esse é o valor para calcular o inverso. Então, x elevado a menos 1 vai ser exatamente a mesma coisa que 1 sobre x. Então, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, que é 0,5. Assim por diante, se for 5 elevado a menos 1, é 1 sobre 5, que é 0,2. Enfim, basicamente, a fórmula dela parece um pouco um bicho de sete cabeças, mas também é muito simples. Então, é n. Então, lá a gente dividia por n. Aqui, o n é o numerador. Então, n sobre o somatório dos inversos, né? Então, traduzindo isso, basicamente, aqui, n é o número de medidas amostrais que eu tenho, dividido por 1 sobre cada medida amostral e falo somatório. Então, essa é a fórmula para média aritmética. Se você quiser um vídeo explicando melhor, até talvez trazer exemplos práticos aí de média geométrica, média aritmética, enfim, outras formas de cálculo da média, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer. Para treinar, então, se quiser fazer, pode colocar aí qual você achou a média, pode fazer as três médias, né? A média aritmética, geométrica e harmônica, também a moda e qual a mediana desse conjunto de dados. Então, top fazer? Vamos aí, coloca nos comentários os resultados que você achou, ou sugestões, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho